Ah, vai ter que comer. Gente, ela traz o bicho e quer porque quer que eu coma. Presta atenção. Come isso aí, come. Eu não quero comer isso. Come aí, cara. Tem condições? Olha o tamanho do bicho que ela trouxe, ó. Uh, meu Deus do céu. Ela quer que eu coma o bicho. Come. Vai comer. Gente, que coisa. Vai cometer o bicho pra lá. Eu não quero isso. Vai, Cacila, pra lá, vai. Vai. Ó, é querendo que eu coma o bicho? Meu Deus. Toma, agora... Cara, muito interessante, né? Bom, eu só vejo esse comportamento aí, geralmente, em duas situações. Uma é quando um macho que quer acasalar e ele leva uma comidinha pra fêmea, muito parecido com a espécie humana. Aí ele dá a comida e acasala. Significa pra fêmea que ele é um bom provedor. Ou então, pai ou mãe que quer alimentar o filhote. Desses dois comportamentos que eu conheço. Pode ter outros? Pode. Mas eu não faço ideia do que tá acontecendo ali, além dessas duas opções. Ou é um macho que entende que ela, olha, sabe, ser minha namorada e eu preciso conseguir alguma coisa, ou simplesmente entende ela como um filhote ou algo parecido. Ou simplesmente pelo fato dele ser um animal silvestre, que tá sendo criado em casa, esboçar algum outro comportamento, enfim. Eu acredito mais na hipótese de ser um macho. Mas olha que interessante, eu demorei a identificar esse animal aí, cara. Na verdade, eu não consegui identificar, porque eu nunca vi anu de olho claro. E aí eu tive que pedir auxílio aqui ao meu colega da ornitologia, biólogo Rangel, e eu peço muito que vocês se inscrevam lá, que o canal dele é muito bom, trabalha com aves, cara, gente boa pra caramba. Então, por favor, se inscreva. E aí, cara, esse aí é um anu coroca. É, é um anu, só que esse é o coroca. E ele tem os olhos claros. E é muito interessante, porque é um animal que não gosta muito da ação entrópica. É um animal que fica ali no beiral de brejos, mangues, beira de floresta, mas não gosta muito de áreas devastadas, sabe? Um animal que come insetos, come pequenos vertebrados e tal. Agora, você tá vendo aí que ele poderia ser um animal de pet fácil, fácil, né? Pois é, mas não é. Provavelmente, caldo ninho, ela pegou, algo parecido. Legalizar do que eu saiba não existe. Mas, tem um comportamento parecido com o no corvo, né? Só que ele não é um corvo, não. Porque o corvo é um parceiro informe. E, no caso, esse é um cuculiforme. Então, são só parecidos, tá? Só que o comportamento lembra, né? A inteligência, sim, parece lembrar um pouco o jeito, né? Tchau. Obrigado.